Música Música Mára puja carve, mára puja carve, Siva na karane puja carve. 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 O que é isso? O que você tem? Pris, deixa. Pris. O que é o Banho de Brasília? Não tem o Solamadhi. O que ele tem? Ele não lembra. O que ele tem? Ele é boda-se, boda-se. Boda-se. Vamos lá em casa. Vamos lá para você? Bapu! Boda-se! Não vemoku, boda-se. O que é isso? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yeah. Oh, 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 oh. ah 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 Eu não conheço aqui? Como mesmo que os vivem, Como se você vê as pessoas? Eu tenho tempo de ver a sua vida. Saem de ver as coisas de onde estão. Lá nos vemos lá, Lá do que eu estou visitando. Se você estiver assistindo, não é? Não, não. Como você tinha passado? Quem foi? Não tinha begun. Não tinha ido. Não tinha ido então. Mas por que não tinha ido? Não tinha ido para morrer, não se derrubar. é né a né na a ela é 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 A gente não tá chegando e amado. O bom, o bom. O bom, o bom. Não tinha medo, não tinha medo. Não tinha medo, não tinha medo. A ver com cara é que não tinha medo. o 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